Estava pensando aqui, o que eu vou falar aqui, com certeza o pessoal da mentoria que está fazendo a mentoria com a gente, comigo, com a Patrícia, minha esposa, o pessoal sabe, mas pelo amor de Deus, não tem como falar. Mas vamos ao CPM de R$144,00, que foi falado na segunda ou na terça-feira, a gente desenvolveu uma tática melhor, tudo lista, nada de rolo, quem me conhece sabe que eu não trabalho com nada, nada, nada de rolo, nem sistemas fáceis de brecha do Facebook ou de qualquer outra coisa que a gente trabalhe, a gente não usa, mesmo sabendo que dá para usar, porque é melhor ganhar dinheiro, um dinheiro seguro do que ganhar um dinheiro ou trapaceando ou aproveitando brecha, mas vamos lá, isso aqui é escandalizante, mas pelo amor de Deus, quem está fazendo a mentoria não pode falar, como a gente falou lá na mentoria. Ontem, de antes de ontem para ontem, o CPM deu quase R$1000,00, R$1000,00, monetização seletiva, para quem não sabe o que é monetização seletiva, lembrando que é toda aquela que o Facebook recebe, e nós que temos páginas, grupos ou grandes perfis no Facebook, a gente, quem tem filho sabe como é, né, que a gente tem condição de trabalhar, né, trabalhar tanto para empresas privadas, públicas ou empresas filantrópicas, Então, esse CPM, né, é de uma empresa privada, tá, tanto no setor nacional como internacional, tá, então, aonde você poderia ter uma informação como essa, além de informação, as dicas, as formas, o passo a passo, sabe, de configuração e tudo. O CPM de quase R$1.000,00, é quase impossível alguém conseguir ter isso no mercado, se a pessoa não tiver muita informação, muito estudo. E detalhe, lembrando que quem já conhece parte desse sistema de CPM é custo por R$1.000,00, né, a gente só trabalha com tráfego orgânico, né, Todo, praticamente, o forte da nossa galera é só tráfego orgânico, não gasta nada com tráfego pago e nem nada com tráfego direto, né, Lembrando que tem uma grande diferença de tráfego pago para tráfego direto, porém, dentro do curso, no módulo número 10, vai ter aulas totalmente grátis, porque é bônus, né, de tráfego pago e tráfego direto. Vamos analisar aqui, é, o nosso amigo Tiago, ele chega a bater dias de 130 mil cliques, 300 mil cliques, mínimo dele, dias mais fracos que todo mundo aí tá, ele bate mais de 50 mil cliques, né, ele hoje é um cara maior do Brasil, tá, da honra quem tem honra, tá, o negócio de cliques, e a nós, nós temos aí dias bons, 190, 180, 170, há dias ruins, os dias piores, 20 a 30 mil cliques, né, ou seja, CPM de 20 a 30, né, então, se isso der certo mesmo, se continuar, né, porque a verdade é uma, quanto mais se prolifera informações como essa, com certeza o CPM diminui, mas enquanto isso, vamos tá ganhando aí um CPM de, de mil, em torno de mil, né, porque aumentou, pode mudar, né, são CPMs, a palavra não é estável, mas é como se fosse CPM estável, né, não são CPMs fixos, essa é a palavra, né, então, é, se ontem bater um CPM de mil, né, a cada mil cliques, hoje à tarde a gente vai ter noção, vai apresentar para o pessoal da mentoria, lembrando que isso aí é, não é nem a ponta do iceberg de todo o sistema de monetização que o Facebook, páginas, grupos e perfis alcançam, tá, espero poder ter conseguido passar aquela, uma básica e simples, né, artificial noção daquilo que foi passado em 20 minutos, menos de 30 minutos na, na apresentação do curso que foi ontem, né, primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, quinta, sexta, quarta, quarta, na quarta apresentação, né, lembrando que a mentoria é composta por aulas ao vivo e aulas gravadas, que são aulas técnicas.